É um fracasso total, só vendemos um ingresso. Não comprei meu ingresso pra ver isso, eu só queria conseguir um bom lugar para o próximo Star Wars, que será uma porcaria estelar. Só há uma coisa a fazer, jogar tudo no mar e dizer que perdemos pra receber o seguro. Sim, isso é que é fazer cinema, Steve, por isso sempre te procuramos. Zilla, rolos 1 a 220. Zilla, bonecos. Zilla, francês de Quebec. Zilla, biscoitos waffles. Joguem tudo no mar. Depois, matem o navegador. Homer Zilla retornará, assim que as pessoas tiverem esquecido do último. Aaaaaah! Aaaaaah!